O tempo é o início, o primeiro é o começo. Carasco, alto, e nesse é o outro. Primeiro é o Carasco. Primeiro é o Carasco. Carasco. Vamos lá! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Azei! A massa! Vim com ele, com a treca! Oh! Ah, tchau, tchau! Azei! Azei, a gente tem que ver! Muito obrigado.